Música Referência de profissionalismo, perseverança e coragem de inovar fizeram com que o médico veterinário Francis Christian criasse a Petville, um espaço dedicado ao cuidado com os animais, que já é sucesso na capital. O amor e o cuidado pelos animais fez com que o médico veterinário Francis Christian investisse pesado na construção de um espaço que pudesse oferecer toda a estrutura necessária para a saúde e bem-estar dos bichinhos. Ele uniu em um só espaço uma equipada clínica veterinária, laboratório, pet shop, hotel e creche para os animais. A gente conseguiu concentrar num único local toda essa gama de serviço. Quando você quer fazer uma viagem e não tem com quem deixar esse animal, então nós temos a parte do hotel para que você possa deixá-los conosco e poder viajar tranquilo. Na creche ele passa o dia inteiro brincando, correndo, fazendo as atividades, que vá desestressar esse animal. E no final do dia, quando você retornar do trabalho, você pode passar e pegá-lo para levar para casa. O animal para de destruir as coisas, para de morder os objetos. Aquela necessidade de chamar a atenção diminui bastante. No local, os animais recebem todo o cuidado e contam com equipamento de última geração para a realização de exames, cirurgias e internações. Existem internações para pacientes com doenças infectocontagiosas, internações para animal com doença não infectocontagiosa e uma internação só para felinos, no qual ele fica separado dos outros animais. As cirurgias, muitas das vezes é emergência para fazer uma cirurgia e existem também as cirurgias que são eletivas, no caso das castrações. Além disso, as cirurgias de emergência, que são as ortopedias, as fraturas e outras demais. Durante as consultas, o veterinário procura atender com excelência os animais, oferecendo os cuidados e informações necessárias para a melhora na saúde dos bichinhos, que são tratados com todo carinho pela equipe. O que nós temos e prezamos é a qualidade do serviço que a gente presta. Temos feito treinamentos, temos aprimorando a parte técnica, onde os profissionais, os veterinários estão buscando especializações, estudar, se aperfeiçoar cada vez mais e o atendimento com o animal e com o cliente. Legenda Adriana Zanotto